Easy House é a loja pra deixar sua casa bonita e tem mais. São fabricantes e facilitam o preço em 5 vezes pra você. Uma mesa com 6 cadeiras, Cláudia, tem outros acabamentos, né? Em outras pátinas ela tá 5 de 225. É ferro, gente! Tem muitas outras aqui pra você escolher. O endereço aqui qual é? Rua Pelota 118 na Vila Mariana em frente ao Multishop, 5083, 8940. Se eu fosse você, não perderia. Easy House.